oi pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aqui fazendo aqui a primeira pulverização nas muda aqui de pimentão e também quero compartilhar para vocês qual os cuidados aí que a gente deve ter na hora de for fazer a primeira pulverização nas muda e hoje estou trazendo esse novo conteúdo para vocês espero que vocês gostem e também peço a você para ficar comigo até no final do vídeo que eu vou deixar meu alô de você que me pediu no vídeo de ontem e também para você ver aí qual a dosagem correta que eu vou utilizar aqui da primeira inseticida que eu vou fazer aqui nas muda e aí para você entender melhor e também quero compartilhar também para vocês qual a inseticida ideal na hora que suas muda tiver após dois três dias que foi que você foi nascida e você quer fazer sua prevenção por mais que ela é protegida né não estufa mas a gente tem que trabalhar aí nas prevenção então fica comigo até no final do vídeo para você entender aí valeu e vamos ouvir bem pessoal dando continuidade o vídeo quero compartilhar para vocês qual a inseticida aqui que a gente deve utilizar os primeiros dias que ela foi nascida de dois a três dias ou até mesmo cinco dias de nascida hoje quero compartilhar para você qual a que você deve utilizar e também qual a que você não deve utilizar né para você aí não ter danos aí perca nas suas mudas né ela queimar as folhas ou até mesmo e até a morte então quero deixar bem claro para você aí para você não ter prejuízo aí nas suas mudas valeu eu quero dizer para você em primeiro lugar vou citar logo a inseticida que você não deve utilizar no primeiro lugar vai ficar inseticida que contém óleo e eu vou dizer o porquê o porquê pessoal é porque devido óleo ela é uma inseticida mais forte que ela contém óleo então fica a dica para vocês o óleo ele já é um pouco quente né que devido que ele já é a base de óleo e aí vai fazer o que suas muda elas são sensível por mais que ela tem pouco de nascida lógico que as folhas são bem sensível aí se você for utilizar uma inseticida que contém óleo pode haver um uma perca uma queima nas bordas da folha ou até mesmo e até a morte então não aconselho você utilizar inseticida que contém óleo para você não ter esse prejuízo aí ó e outra coisa agora que eu vou dizer para vocês as que devem utilizar o vídeo não ficar longo demais e eu dizer tantos aí vai ficar muito longo né pessoal então eu quero citar só essa aqui em primeiro lugar eu vou utilizar hoje aqui o aquitário porque o aquitário ele não vai conter óleo né ela ele não tem óleo e aí eu vou fazer a primeira pulverização vou também mostrar aqui para vocês quantas gramas utilizar aqui vai gastar aqui não chega nem 10 litros d'água mas eu vou utilizar 10 litros d'água e também as gramas vou compartilhando para vocês passo a passo mostrar aí para vocês vou botar uma dose mais baixa também fica a dica para vocês em se meter assim muda a gente tem que utilizar uma dose bem baixa para não haver aí algum imprevisto né então fica a dica para você bem pessoal tá aqui para vocês eu essa medida aqui eu fui pesada na balança e aí eu fiz quando chega aqui ó esse tanto aqui já é uma grama tá vendo o que que eu vou utilizar aqui uma grama para 10 litros d'água tá vendo para você ver ó tá um pouco mais fraco né que é só muda então aqui é o aquitário aí você vai utilizar aí você quiser fazer sua primeira pulverização aqui mesmo já vou deixar aqui ter dentro já a vasilha tá vendo aqui ó aqui a gente sempre eu faço isso pessoal sempre eu gosto de fazer pega uma balança né começo os produtos para não tá com balança então aí a gente já deixa tudo a medida essa medidinha aí que eu fiz ela já foi medida e aí eu sei outra a quantidade né agora cada cada inseticida ou fugicida né vamos supor seus pesos são diferentes entendeu aqui e essa medida aqui também já é uma medida que já dá uma grama do aquitário aí fica a dica para vocês né caso você for utilizar igualmente uma inseticida muscular que é em pó também só que não é wg é o que aí já vai ser a quantidade diferenciada das gamas então fica a dica para você sempre você tem que ter uma balança para pesar né as minhas aqui não que já é tudo top de linha já é tudo medida então já já tem tudo a base já né olha aqui cheia aqui ó para dar um grama entendeu você mete aí sempre também outra coisa você assim que terminou aqui ó não tá vendo aqui agora vou pegar vou dar uma misturar para misturar sempre como eu falo para vocês para o as sete cida não ficar embaixo eu coloquei um pouco d'água para depois eu colocar as sete cida viu pessoal sempre assim sempre você adiciona e antes de colocar sete cida um pouco d'água aí depois você vem com as sete cida para já conter água embaixo né no fundo do pulverizador para não ficar todo embaixo o veneno e também vou fazer a mistura assim que jogar aqui vou fazer a mistura e a mistura então é isso aí né rapaziada espero que vocês entendeu do conteúdo quem ficou em alguma dúvida deixa embaixo seu comentário que eu tô pronto para responder a cada um de vocês que esse canal foi criado aí para mim compartilhar para vocês e tirar dúvida de vocês e também vou deixando hoje o meu abraço de hoje né do pessoal que me pediu se seu nome não tiver aqui na lista deixa embaixo que faltou você que no vídeo da manhã estaria aí deixando meu abraço de você valeu então meu abraço de hoje vai para a patrícia e bernardo aí somando com a gente de bom jardim de pernambuco né deixa um grande abraço mesmo com muito prazer e também meu abraço também vai para josé alfredo aí também somando com a gente ele mora em angola né o país dele é angola são africano deixa o meu grande abraço abraço para você aí alfredo obrigado de tá aí gostando meus conteúdos aí de angola né deixa um grande abraço para você e sua família e para todo o pessoal aí do país aí de angola né deixa um grande abraço daqui do brasil né tô aí compartilhando para vocês então tem um prazer aí de tá compartilhando aí deixando meu grande abraço para vocês aí de angola valeu deixa um grande abraço para todos vocês aí também o produtor também daí de angola e obrigado aí a cada um de vocês importar gostando do meu conteúdo valeu e também meu abraço de hoje vai para fagner também somando com a gente sempre tá aí deixando seus comentários gostando do meu conteúdo deixo meu grande abraço para você fagner você aí da cidade que xadá estado aí do ceará deixa o meu grande abraço para você e para todos os produtores outros aí também né de que xadá e também do estado do ceará né deixa o meu grande abraço para todos vocês um ótimo domingo para todos vocês aí e até o próximo vídeo aí se Deus nos permitir valeu um abraço e fui que fui